Essa é uma maneira que o devedor usa para esconder veículo de sua propriedade. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda à lição prática de número 59. E a lição de hoje está dentro do tema maior, a execução, a efetividade da execução. Como você sabe, um dos meus propósitos na docência é te mostrar o que você precisa fazer para ter sucesso nas suas execuções. Como juiz de direito, eu fico muitas vezes frustrado quando um processo vai para o arquivo porque não se encontrou o patrimônio do devedor. E aí, todo mundo trabalhou em vão. Desde o advogado que recebeu o cliente, o servidor que participou da tramitação do processo, o juiz que deu a sentença, que deu os despachos. Mas principalmente o mais frustrado é o credor, aquela pessoa que tem um crédito e que acabou ficando no prejuízo. Então, a minha luta aqui é para que a gente consiga uma justiça cada vez mais efetiva, que dê resultado para a população. E é por isso que hoje eu separei para falar na nossa lição de uma maneira pela qual os devedores escondem veículo que são de sua propriedade. Há uma maneira que, de certa forma, é fácil de você descobrir, mas que você precisa ter, como diz aí, as manhas. Se você tiver, as manhas vai ficar tudo muito mais fácil. Bom, vamos lá. Como você sabe, o direito civil brasileiro fala que a propriedade de um bem móvel se transfere com a tradição. O que é a tradição que o Código Civil fala? Que simplesmente é a passagem da posse do bem da mão de uma pessoa para outra. Então, eu tenho uma caneta na minha mão. Quando eu passo a caneta para a mão do João, eu fiz a tradição. E aí, o fato do João ter a posse desse bem imóvel, ter recebido a posse através da tradição, significa que ele é dono. Então, essa é a regra no direito civil. Aí, veio o direito administrativo e para facilitar muitas coisas, inclusive cobrança de tributo, e instituiu lá um cadastro nacional de veículos. Um cadastro nacional de proprietários de veículos. Para que serve esse cadastro? Para que o Estado possa impor a responsabilidade de pagar tributos. Quer dizer que quem tem o nome lá nesse cadastro é o proprietário? Para os efeitos do Estado, sim. Para o direito civil, absolutamente não. E agora, deixa eu te provar como não. Imagina uma situação. Você vai em uma garagem de veículo. Você vai em uma garagem dessas que comercializa veículo. E aí, você faz um negócio, compra um veículo deles, e dá como parte do pagamento um veículo seu. Um veículo usado, um veículo mais velho. O garagista, ele não vai passar o seu veículo para o nome dele. Por que ele não vai fazer isso? Porque ele vai vender para outra pessoa. Mas você, se você deixar o veículo no seu nome, lá administrativamente, você sabe que é um perigo, né? Por quê? Porque você pode ser responsabilizado por multa, você pode perder pontos, né? Ter pontos na sua carteira, até perder a carteira. Ora, o carro não está mais com você, como é que você vai deixar no seu nome? Para isso, a legislação de trânsito, o código de trânsito, criou uma coisa chamada comunicação de venda. Todas as vezes que você vende um veículo para alguém, você tem que fazer a comunicação de venda. Essa comunicação hoje pode ser feita até em cartórios. Os cartórios fizeram convênio com os DETRANS. Mas você pode fazer no DETRAN também. O que é essa comunicação? Nada mais é do que você, vendedor do veículo, comunicando o DETRAN. Ó, esse carro aqui, ó, era meu. Eu vendi para o fulano de tal. Essa comunicação não tem nada a ver com o registro de propriedade. A transferência do registro de propriedade lá no DETRAN vai ser feita quando o comprador pegar aquele documento, né? Que chama DUT, né? Quando ele pegar esse documento e fizer lá todos os trâmites de transferência. Tem que fazer vistoria, tem que passar para o nome dele, etc. Tem muitos devedores que compram o veículo e, obviamente, não transferem para o nome dele. Não fazem o procedimento lá do DUT. Por quê? Porque se ele fizer isso, você como credor vai achar. Então, o que eu quero te ensinar na lição de hoje é que você não pode procurar veículo apenas através do registro lá de proprietário. A partir de hoje, você vai começar a buscar veículo através dessas comunicações de venda. Mas como é que eu faço isso, professor? De duas maneiras. Ou você pode formular um requerimento administrativo por escrito para o DETRAN. Então, você começa aí pelo DETRAN do seu estado ou do estado onde o devedor mora. Ou você vai pedir judicialmente para que o juiz envie um ofício para o DETRAN. Esse cadastro, essa comunicação de venda, são informações públicas, meus queridos. E a Lei Geral de Proteção de Dados autoriza que o órgão público te dê acesso a informações de outras pessoas quando você precisa preservar um direito seu. Então, basta que você saiba justificar esse pedido administrativo. Você vai pedir, então, para que o DETRAN informe se há alguma comunicação de venda feita em nome do seu devedor, CPF do seu devedor, o CNPJ do seu devedor. E caso exista, você vai instruir a sua execução com essa comunicação do DETRAN e vai pedir a penhora desse bem, a penhora desse automóvel que foi comunicado, que foi vendido para o seu devedor. Veja, essa comunicação de venda, ela não aparece na busca do Renajude. Então, o juiz não vai fazer isso através da consulta eletrônica do Renajude. Ele vai fazer também mediante ofício. Mas, olha, os juízes não estão acostumados com esse tipo de pedido. Muitos sequer sabem que isso existe. Então, formaliza de forma adequada o seu pedido, né? Fundamenta ele de forma adequada. Coloca lá o artigo do Código de Trânsito Nacional que prevê a comunicação de venda. Explica para o juiz qual é o seu objetivo. Que aí você vai conseguir convencê-lo. Deixa eu te dar uma boa notícia. Eu já consegui penhorar inúmeros veículos através da comunicação de venda. Então, é possível. Basta que você acredite e agora tenha um caminho para seguir. Fica com Deus. Eu te espero na nossa próxima lição.